Olha o poçante Bom dia, bom dia A mulinha Não, aqui não tem saída Mula Pode ser um burrão também O burro geralmente é menorzinho Não, mas é mula Aqui uma vez eu entrei aqui Atrás de lugar, achava que dava saída lá em cima Porque ali tem a continuação do asfalto Olha, mas tinha uns 10 cachorros ali E tinha um pretão Mas é isso assim Mas é grande, grande, grande Aí beleza, eu fui, fui, fui indo Esse cachorro começou Esses cachorros vieram em cima E eu falei, aquele negócio Mira a frente lá e vai passando Vai passando Esses cachorros rodeando Esses cachorros rodeando Esses cachorros rodeando E latindo, latindo, latindo Aí fui passando por eles E eles dando a volta Olha que eu cheguei lá em cima Chegou lá, não tinha lugar para passar Porque dava para passar antes Mas tinha muito colonhão Aí eu tive que voltar Aí eu voltei ali Para subir aqui Para subir para lá Eu vim para cá e subi lá Os cachorros falaram assim Ah, voltou Você voltou Agora a gente vai para cima Olha que a gente entra aqui Daqui a gente entra na Estrada do Biriseiro Olha aí Estrada do Biriseiro Aqui faz tipo um U Aqui faz tipo um U Porque a gente vai descer aqui E vai entrar à esquerda Depois lá Aí lá Essa volta dessa rua aqui Sai lá na frente Lá a gente passa por ela de novo Estrada do Biriseiro É, você pode descer reto No Biriseiro Você entra na Pedra Branca Fazenda Da Fazenda Pedra Branca Aí a gente pega para a esquerda Por aqui também vai sair Vai sair o mesmo Depois a gente estiver lá Na rodovia lá Aí a gente vai ver Essa saída dessa aqui Mas vamos Passar aqui só para passar Na Fazenda A Pedra Branca Olha o seu Spark Nem imagina que tem isso aqui Para trás, né? O Aqui uma vez eu passei E gravando Não, só que eu não estava Gravando assim como Mas eu estava com você Lá na mão Tirando foto na verdade Ah, o cara não gostou não Por que você está gravando aí? Ele falou? É? Eu falei Não, porque eu gosto De postar essas Essas casas antigas Assim Casarão Esses negócios É, mas alguém te deu autorização Não, falou assim Não sei se Eu tenho certeza que ele Eu sempre vejo ele passando com Só com a minha netinha Tem esses gado aqui Eu já percebi que os gado Que tem lá no Swiss Park Eles aqui que mexem Tem um Lá na Estrada da Caldeiraria Tinha um cavalo Que um cavalo branco Toda vez que eu passava Eu vi ele mexendo com a cabeça Assim Tipo, esse cavalo Tem alguma coisa Assim dentro da orelha Algum bicho Alguma coisa, né? Aqui no Swiss Park Aí ele Ele sumiu daqui Não vi mais ele Aí depois eu passei Lá na Estrada da Caldeiraria Lá Ele estava lá no alto Assim Perto daquela descida Para o jambeiro Ali naquele pastão Ali Ele estava lá Não Eu acho que era o mesmo Entendeu? Que era muito parecido Ele estava do mesmo jeito Assim Balançando Chacoalhando a cabeça Pode ser outro Pode ser outro, né? Agora eu não sei Se eles têm alguma coisa A ver também Pelo cavalo Que estava lá Eu falei Será que é de lá? Não é possível Olha que cintinho bonito Que chacrinha bonito O jurubu O jurubu O jurubu Por mim Lá atrás Lá Né? Aí passaram Siquiça por mim Passaram uns quatro Cinco ciclistas Por mim Aí quando eu fui chegando Aqui Estava descendo Aqui de dentro Aí eu falei Pô mãe O que será Isso aí Aí eu vi Umas cadeiras Você já vai lá Que me entendeu Aí eu vi Eu olhei Falei Eu vi umas cadeiras Lá Eu pensei assim Comigo Deve ser Algum ponto aí Alguma coisa Algum bar Aí eu entrei E fui conversar Aí eu entrei E perguntei Ela falou Não É meu sobrinho Sobrinho Que ele Ele é cicrista Aí ele deixa o carro aqui E E vai pedalar Com os amigos Aí os amigos Aqueles caras Que passaram por mim Vieram aqui Pra sair com ele A capelinha A capelinha Por que que tá branco aqui? Ó 1974 A tela Aqui ó Barulho Olha lá Laguinho Bonito Tem cuidaria É Olha que lugar bonito Olha essa entrada aqui Você entra aqui E sai lá Olha como eu falei Lá na entrada Aquilo lá que eu falei Faz o U Sai aqui ó Estrada da Pedra Branca Quer comer amendoim? Quer comer bananinha? Não Eu quero bananinha Ó Pega aí Pega aí Tá aí atrás Tá na cima Primeiro o bolso Uma bananinha Sem ser o bolsão Ou o bolsinho Bananinha é bom É pós-energias Tem amendoim Sem sal Com sal Por isso eu vi Que tinha amendoim Sem sal Mas tem um Um pacote É com sal Eu quero um Olha aqui é a série da fazenda Nossa Nossa Com sal Não Eu mostrei lá em cima Outra vez Que eu falo É mesmo Cadê? Ah mas Você então Nossa Aí tem um Condomínio Tá vendo? Eita Igor Eita Igor É você Dá mais uma bananinha Amendoim De bananinha Amendoim Essa fazenda sempre tem aqui cachorro Pesclado ali Pesclado ali Pesclado ali Pesclado Eu nunca tinha visto Eu passei aqui uma vez Tinha uma vaca Com três gêmeos Aqui ó Deixa eu terminar aqui Olha aí Olha aí É a caminhonete Não está aí Bonito, né? A série da Fazenda Pé-da-Branca Antiga Fazenda Pé-da-Branca Casarão, hein? Olha aí Imagina o tamanho dela Vou dar um exemplo pra você Aonde que era a Pé-da-Branca Ali da zona pra trás É tudo É tudo Pé-da-Branca É? É, era Pé-da-Branca Fazia parte dele É, foi vendido, né? Eu sei porque eu tenho um cliente meu Que ele mexe com o muro pra moldado Aí eu tava conversando com ele e tudo Ele tava contando as histórias Ele falou aqui Aqui na época Ah não, é muito antigo, né? Ele falou aqui na época da Pé-da-Branca Aqui era assim Eu falei, mas aqui é Pé-da-Branca? Ele falou, não Isso aqui é tudo Pé-da-Branca Aqui, San Diego É Fazia tudo Pé-da-Branca E lá pra cima Lá pra bolinha Caramba Olha aí Olha aí pra cima Tá por aqui então, hein? Olha o fundo Pé-da-Branca Tem gente que cria gente Tem gente que cria gente Olha Eu gosto, eu gosto de me doendo Não, fala Tem gente que cria jurubu Ah Quer que abrir a mão e jogue? Não, agora não Olha a igrejinha bonitinha, ó Essa coisinha é bem antiga Não quer mais não Não quer mais não, hein? Eu preciso Olha o casalão Virou a igrejinha Mas não tá cuidado aí A igrejinha não Cheio de barco Não, não é aqui, né? Não Não, dentro dela Tava vendo Aquelas pirâmides lá Hum Egito Tava vendo um vídeo lá O cara falou Como que os humanos Construíram Essas pirâmides antigamente É Aí mostrou assim, ó Três trator Tentando levantar as pedras E não conseguia Ah, não Mas ali Ali eles falam Que não existe Assim Lógico que eu acredito Que tem alienígena Não vou ser ignorante De falar que A gente não sabe O que tem aí Nesse Universo enorme Entendeu? Então eu acredito Sim que tenha Eu acho que A turma Ela é muito assim Sei Desde fazer filme Falando de alienígena Fazer Sabe aquele negócio Parece que eles querem Encontrar alguma coisa Que eles não sabem O que é Olha o bonitão Isso aí é como que fala Malinois 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 Sei lá Bom dia Bom dia Acho que é pastor Malinois Uma coisa assim Entendeu? Eles são São muito fissurados Assim por essa terrestre Aí eles falam Que a tecnologia deles É esse E plasma Não sei o que lá Não sei isso Aquilo Ninguém sabe O que é Entendeu? Porque eles falam Que pode ser Que as pirâmides Foram feitas por eles Por que por eles? Porque existem Várias técnicas Que Para você levar Que antigamente Não tinha Lógico Não tinha trator Não tinha Mas tinha Uma catapulta Com madeira Ai Ai Tamanho Ai Você é muito bonitinho Vê Ai Mãe 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 Pega o pastinho Pôs a mim Tu Tu O Pem chama Aquilo O Viraçana De nada É o É o o que é que eu acho que fica a forma? satélite o satélite filmou de longe que eles tem as mesmas luzes que a gente tem eles já chegaram em Marte já né não, mas a luz de poste ô louco eu vou até mandar depois a você luz de poste? é muito longe a gente filmou bem de longe igual a luz da noite a terra fica a luz da que a gente tem aqui foi na minha mão aqui só que lá pode ser que eles falam que lá é muito calor porque é muito perto do sol então lá tipo é mais de setenta graus o ser vivo que deve estar lá eu acho que setenta graus acho que o humano consegue resistir ainda não sei não não sei não é 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 sempre é Cheio